O Tom Mix é diferente, é inovador, é outro nível, é outro nível. Segura a bazuca, Tom Mix, põe um luzinho pra cima e pinta. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Bota a pressão, galera do Prada! Que vai estourar, que vai estourar, que vai estourar, que vai estourar, que vai estourar! Vai, fogo, fogo, fogo! Hey! Ho! Hey! Ho! É o bruxo! Ah! Só quem sabe pode cantar pra mim! One, two, three, one! Muito obrigado também! Toda a galera, Priscila DG! Galera tá comigo no boteco do Ariel, sexta-feira, eu tô lá, hein! Ho! 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 Os acumulados, Alô, que tá a sentar comigo! Hoje à noite as estrelas brilham mais, eu pensei... Muito obrigado também! O empresário Padinha tá aqui comigo! E aí, Padinha, você tá na pressão, tá com o bruxo! Escudos mais, a força é demais! Não tenho como conter, me apaixonaste sem eu ver! Talvez seja cedo para te dizer... Olha pra aqui também, Alisson! O Iago! E a primeira dama, Tainá também! Valeu pelo carinho! A coragem que eu preciso, pra dizer o quanto eu te amo! Só quem sabe vai cantar pra mim! Vai, molequinho dos fogos! Vocês! Prometo, tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Amar é admirar com o coração Vocês! Essa é a visão O que, papai? De alguém que ama Duvidar Eu quero baixar o som pra vocês gritaram bem alto! Tão pouco tesão Encontramos na cama Nenhuma grana Parabéns, meu parceiro Inácio! Dona família Raiol tá aqui na frente! E comemorando mais uma integrante que chegou aí, gente! Você me chama, tô pronto, vem me dar Parabéns, hein! Eu já quero te encontrar A Lara! 1, 2, 3, 3, vocês! Grita! Grita! Ai meu Deus, eu tô passando mal O Tom Mix tá tocando e o rock tá... Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Prêmio Obrinho no... Vai bruxo! Toma na abração, toma no batidão Pra parar a minha produção Só que não tem hora pra chegar em casa Você joga a mão pra cima e bate bem forte na palma da mão Bate na palma, bate na pá Acabou, acabou Obrinho, eu sou Você é batidão Ai tu quer batidão, né? Toma no batidão, oi? Toma no batidão, toma no batidão Toma no batidão! What you know about rolling down in the deep Down, down, deep Down, down, deep Down, down, deep Joga a mãozinha pra cima e grita! Olha só, milha gris, amiga Janete, o anjo do balneário do Grêmio Didier Elson, Josimar do rock Do Josimar e o gol G4 E a galera de Santa Isabel também tá comigo! Toma pração, bruxo! Só os cara doidos joga a mão e dá lição! Só os cara doidos joga a mão e dá lição! Só os cara doidos joga a mão e dá lição! Bora, bruxo! Lá vai fogo! Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Júnior do Torino Ronaldo também, toda a galera de Santa Isabel tá junto comigo! Xeraca! Aliás, é o Xexeta! Xexeta é mil graus! Ele gosta da pressão! Olha o caqueado! Olha o caqueado! 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 Da Lodadinha Vila do Prada! Vai meu bruxo! Vai meu bruxo! Vai meu bruxo! Detona na moral! Vai Didier! Vai fogo! Só os cara doidos joga a mão e dá lição! Sou os cara doidos joga a mão e dá lição! Sou os cara doidos joga a mão e dá lição! Dá lição aí meu! Dá lição! Ei! Aí JNFMT! Esse é o DJ Paulinho! É muita pressão pra todo lado! Quem comanda a parada é o bruto! Junto com o bruxo! Pega Pitbull! Bruxo! Você gosta? Aniversário do Ian do Kawasaki! Muito obrigado também pelo carinho do Paulinho! Paulinho Milgrave, Família Atitude de Santa Isabel! Essa galera é foda, hein! Eu juro, eu tentei Também por aqui comigo o Marcelinho pega a fuga! O teco delas! Bora Vera Lúcia, vai a Pedrinha! Foda que você de mim não sai! Alô Edu de amor! Vamos ver! Eu sou botada das cachorras, botada das anfateias Eu sou botada das anfateias Você quer namorar comigo? Tá de palhaçada! Eu sou da putaria, não tô valendo nada E aí Gugu dos Primos? É medo, mas eu quero é cachorrada Pra dar conta certinha, mas... É assim, Gugu! É rara! Eu sou botada das cachorras, botada das anfateias Só nas putarias Fica um junto comigo! Fica um! Eu sou botada das cachorras, botada das anfateias Vem que a pressão dá mil graus! Oh baby! O dia tá lindo! Você vai! Bota pra são, Bruce! Olha o Nandito, é meu cabeção na bachada Vai mil graus Essa vida é muito louca E eu já fui, sei bem como é Só para o mandadão que tenta a nossa fé Mas se tiver mandado, volta Alô, Chitão, responsa, Patrick, mete ficha Tá todo mundo aqui do meu lado direito Salve, salve diretamente de Belém Pega pitbull, pega essa cachorra Pega essa cachorra O Tom Mix vai tocando, vai botando na maldade O Tom Mix vai tocando Ah, você Com meu coração querer Já me alvoi com outras, mas não consigo O rock doido só vocês sabem fazer Só quem sabe que anda 1, 2, 3, vai Vai lentando, vai lentando, vai lentando mais um pouquinho Vai lentando mais um pouquinho Chegando na moral O bruxo vai chegando, vai tocando na moral O bruxo vai chegando Eu tô tocando na moral O bruxo vai chegando, vai tocando na moral Aí chega o desgraçado e fala assim Tom Mix Bota o bagulho doido porque a parada tá mil graus Chuva de fogo É pressão pra todo lado nessa parada Joga, 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 joga São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Ela tá lá fora E muita gente tá chegando Quem sabe engana Vocês Bate na palma da mão Bate na palma Obrigado minha igreja Obrigada a Ira Gomes O lá de Peixe Boi E ela tá curtindo o bruxo Hoje aqui é a Ludaira Obrigado pelo seu carinho Você é demais Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Bora meter o terror Parem de um capa dez galera Confirmado no Réveillon São Paulinho Los Carlos Jadson Pelezinho Gui E a galera da Casa do Sexo Já primeiro de janeiro Tem capa dez No Atalaí Salina Então toma É terror Me leva capa dez Segura 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 na pressão Segura 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 na pressão Quem é que vai pra Salinas do Réveillon Dá um grito pra mim bem forte nessa parada Levanta tudo Levanta tudo Levanta porque o bagulho agora vai ficar mil graus Te vai dar mais uma reduzida Só pra gente levar mais um pouquinho Só pra não atrapalhar o sono de ninguém Mas é esse que tu me gosta Ah, eu tô querendo relembrar Acelera o negócio aí, mozão Galapa, 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 galapa Muito obrigado, tu mei Liane Liane Silva e a galera DJ Sanguinhão de Marituba Passando do Bruce E a galera do Kuni Tá todo mundo também por aqui Bora, Marquinhos, bora, Gustavo Bora, Bob Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer Quem é que tá tomando cerveja? Levanta a mão pra mim Eu quero todo mundo Com a latinha pra cima, por favor Galera que tá lá em cima Galera que tá aqui na direita, esquerda Galera que tá aqui no centro Levanta a tua latinha aí, meu irmão Ai, ai, ai Eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou Com tanto tempo Pode vir Ai, ai O Darlê e a galera do Rio Chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Aí DJ Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu badei saudade Ela mandou Blackslay Segue sua vida Eu sigo sofrendo É pressão pra todo lado Trava na pose Chama-nos um downclose Olha o meu parceiro Matheus Trava na pose Chama-nos um downclose LP Stories também Tá todo mundo LP Sports Tá todo mundo fechado Com o Tom Mix Trava na pose Trava na pose Chama-nos um downclose Quem vai ficar chapada Dá um grito aí Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Pão no joelhinho Vai sentar com a ponte Trava Tão até o vulgo malvado ŗE Tom Mix Prepara dia primeiro lá em Pichuna, viu, Léo? Ele bem forte, ele manda o assessor dele aqui comigo Chega aqui, Léo, vem comigo Muito obrigado também, família Triângulo Tá todo mundo fechado com o Tomix, hein? Obrigado também, o aniversário antes de hoje O Lendo do Corte, tá todo mundo Agora o bagulho vai ficar sério, agora o bagulho vai ficar sério Quem sabe levanta e canta Com a parada Quando a gente tava junto, você só vacilava Só quem gosta do bagulho doido, levanta as mãos E pode cantar pra mim assim Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembrar de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembrar de mim quando tu quer Abraça o teu amigo, a tua amiga que tá aí do lado Quem você ama Abraça ele Abraça ela E bora botar pra explodir Vai Sai do chão E doida E doida E doida Sai do chão 3, 2, 1, vai Quem sabe vai cantar Canta assim pra mim, assim pra mim Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com R7 Vai voltar Caixa Tardendo Vai Que o Elip é Que a Marcó É o que? Baile de favela Que a São Rafael É baile de favela E os menor preparado Pra fuderem Cateota dela Vai Elisa Maria É baile de favela Invasão É baile de favela Você não pode faltar não O Chitão O Patrick Mete ficha Moleque só tem Moleque doido Se a galera é foda A galera responde Obrigado pelo carinho De todo mundo Tem uma galera também aqui do lado Galera de Castanel Do Jaderlândia Tônio Galeca O Tarsísio Obrigado também pelo carinho De vocês Baile de favela E na rua 7 Baile de favela E os menor preparado Pra fuderem Cateota dela Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Cadê minha amiga Chiquinha também? Não vou desafiar Não tô entendendo Mexeu com R7 Toda produção do capa 10 Chega aqui domingo Doelho em pé Doelho em pé Da esquerda Joga pra um lado e pro outro De verdade Só quem tá muito feliz Quem é que tem muito dinheiro Quem é que tem muito dinheiro pra gastar hoje Dá um grito pra mim que eu quero ver Quem é que tem muito dinheiro pra gastar hoje O que tem muito dinheiro pra gente? Tá muito bom Chegamos Chegamos Bate o bagulho O joraco é a mãozinha pra cima, pra cima Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma Quem é que não tem hora pra chegar em casa, dá um grito Aí bruxo Toma Já chegou o final de semana Fim de semana chega, professor fez a chamada, atenção meus alunos Água caralho E o mais importante, eu bom bastante água É o curso do momento Joga pra cima que eu quero ver todo mundo Joga pra cima, bate na palma, bate na palma Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma Só quem tá feliz, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Muito obrigado pelo carinho de todo mundo Galera de Santa Maria tá comigo Vai, 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 bota, 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 b Gente é o brabo, porra Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Eu quero de verdade, peraí, peraí, peraí Peraí que eu vou filmar tudo Eu vou filmar tudo agora, eu quero que vocês Levante as mãos pra mim, vai Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Peraí, 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 peraí Cadê a torcida do Pai Sandu? Também levanta a mão pra mim De verdade Cadê a torcida do Pai Sandu e diz assim É bicolor, é bicolor Tem que bater, tem que bater na palma da mão Tem que bater na palma da mão É bicolor, é bicolor Cadê a torcida do Remo? Diz Remo Todo mundo Agora o fangzão vai rolar, meu irmão Joga a mãozinha pra cima, por favor, senhor Joga pra cima, senhor Quem tiver solteiro Quem tem muito dinheiro pra gastar Levanta a mão pra mim nessa parada Bate na palma da mão Bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Sobe, sobe, desce Sobe Sobe, desce Desce, sobe, sobe Sobe, desce Sobe, desce Bota pra cima quem tá chapado Muito obrigado também a Sara Paula, PK MC Arrayani JG também, o esquia da bachada de Manituba Tá todo mundo Obrigado pelo carinho dessa galera Essa galera é foda, meu irmão DJ Júnior Mil Grau também é vir Olha, a Ruivinha tá na área Muito obrigado, Patrick, Matt Fischer É o Pitbull Vem comigo Vou te mostrar o neném Com carinha de malvado Vou te mostrar o neném Com carinha de malvado Malvado Parabéns, o clima Esse aniversário anti-equipe sim, futuro O lá de Manituba Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado também, galera do Chute da Sorte Obrigado também, a Vi Bandida Ruiva na chavada Melk da Broz Também tá na área Família Raial não pode faltar de jeito nenhum Te arrebenta Ele te pega Te arrebenta Ele te pega Te arrebenta Ele te pega Te arrebenta Te arrebenta É bagulho doido Vou te mostrar o neném Com carinha de malvado Vou te mostrar o neném Assim, papai Com carinha de malvado Malvado Ele te pega Te arrebenta Também o Marcelinho pega Fuga O Deco dela Está comigo No Dequinho Te arrebenta Te arrebenta Te arrebenta Te arrebenta Te arrebenta Te arrebenta Obrigado também, a galera do Capa 10 Amanhã O lado do clube do Vaqueiro Te arrebenta Te arrebenta Te arrebenta Te arrebenta Obrigado, Duduzinho da Pop 110 Mix Bota pressão, meu DJ Você podia ter caprichado Menos um beijo Pra pala que tem muito mais pressão, hein? Podia ter pegado leve na hora de amar Vem comigo, papai Vem de bora, vem Podia ter falado não ao invés de aceito Só quem sabe vai cantar pra mim Talvez a história da gente não tá onde tá Obrigado, Titão Responça Tá do meu lado Shidoka, o Pop e a Bandida também Valeu pela bola Que adiantou Olha o Yandri, aniversário de Yandri hoje Kabazaki, valeu, meu irmão Quem sabe canta aí Sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena No beijo da morena Sim Na balada eu será Não falo Muito obrigado também, meu parceiro, Bruto Pop Morena O cara que arrebenta Chega aqui, Bruto O Nenilto e também o Sabe Toda a galera do Beija Eu Valeu pelo carinho Você podia ter caprichado Menos o beijo Devia ter pegado Obrigado, Tuminho, Marcelinho Podia ter falado não ao invés de aceito Toda a galera por aqui com a gente Valeu pelo carinho Pra falar a verdade É o cara que arrebenta É o cara que faz a festa Por onde passa Ele falou Tu gosta da cachorrada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Quem tá casado é meu amigo Ele, que ele não marca por nada Vai, bebê Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vai O K-10, o som do momento Sem dúvida nenhuma Obrigado, galera, pelo sozão Obrigado pela humildade Pela qualidade Vocês são mil, hein Chama Tomega pra ir no chão Chama tua amiga pra ir no chão Vai, amiga Chão, chão, chão Vai no chão pro bruxo ver Vai no chão Vai vir lá do pratão Muito obrigado também O Deus Ivan Mix e Juninho Show Considerado de carcerão Equipe mal falado do Travessão também Ai meu Deus O Bruxo A parada é assim Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Direto a futa O Paulinho e o Trindade Galera de Santa Maria do Pará O Paulinho e o Trindade O Paulinho e o Trindade 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando o pau O Tomix se senta de novo O Tomix se senta de novo Pra direção vai na Via Zapada Olha a tendiga com barulha todo Você pudeu em 2017 Vai que o Mago não tá doido Olha o DW botando pra tua Vamos na Via que tu bota mal Se você esticar um pouquinho Pode gostoso ou até o Carnaval Tá bom por cima Ô se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Canta Ô se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Não tem tempo pra chorar Me alegrar Você vai beber Vai chorar E vai ligar Chama o papai lá Ai Quando lembrar da gente Vou botar Vila da Roma Aí você vai querer Agora te deu Para Patrick Mete fim Nada cê me liga Pra fazer Suárez da TS Do Tauá também E a galera do Primer Aí você vai querer O meu mesmo Fala o meu que dá braz Não tem a parceira do Tome Fazer aquelas coisas Sabe pro raqueira que te deixa louca Abaixote Toma Toma Vai devagarinho Toma Abaixote Toma Vai que dá mil graus Vai devagarinho Alô Barão Vermelho Prime Tá toda a galera do Barão Vermelho aí Obrigado pelo carinho Essa galera é foda Lá do Tauá Abaixote Tom 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 Vai devagarinho Abaixote Toma Toma Vai devagarinho Solta o reloginho pra elas Olha a putaria rolando aí meu irmão E doida E doida E doida E doida Alô Barão Vermelho Alô Barão Vermelho Alô Barão Vem Alô Barão Vermelho Alô Barão Vermelho Alô Barão Vermelho Não pode faltar Eu posso faltar Mas você não Eu posso faltar Que se for da minha ex Foda-se minha ex Voltei pra putaria A outra Vai Lica, lica, queda pois amiguinho da boca 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 Lica, 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 queda pois amiguinho da boca Lica, lica, queda pois amiguinho da boca Lica, lica, queda pois amiguinho da boca Lica, 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 queda pois amiguinho da boca Lica, lica, queda pois amiguinho da boca Lica, lica, queda pois amiguinho da boca Lica, 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 lica Lica, 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 l E aquela cara não passa, a noite acordada, na cama até o lado E a noite é varada, esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Mas já confirmado galera, o sírio de Marudazine e Guarapane Dia 12 de dezembro, domingo Tem domingo sem uma super programação O mega palco montado na Escoma, a associação comunitária Marudazine Alô galera de Marudazine, o filho tá voltando, hein? Tomix Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá chapada de cachaça E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada Pro Tomix, ela vai jogando na raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, e tá chapada de cachaça Alô galera de Marudazine, autopeças Explanada, o cara que deixa o carro do Tomix, é alinhado Que tá apertando o dela, ou manda dar uma zentada Oi, lá, ferramada, essa safada Alô galera de olhar pra mim, assim se começar vai derrubar Eu gosto de interesseiro, sei que eu faço gostosinho Com uma linda minha lá no escraça Boa sorte na prova, viu? Eu sou de surta essa noite toda, hoje eu sou sua garota E você é meu pô Eu sou de surta essa noite toda, hoje eu sou sua garota Quem é que vai sair daqui, vai pra reboada, dá um grito Eu disse que vai, vai achando que não vai doer E vai ser muito bem esquecido É daquele jeito E prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir É tudo por conta do chitão, hein? Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Tô contigo, meu patrão Que era a nossa reboada no paixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me... Francisco Baia de Cassanel também tá comigo Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no paixão Fazendo dom... O Inácio Raiol, família Raiol Tá do meu lado direito Não pode faltar, não Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Chama da pressão Chama do pisar Era um papinho debochado O Paulinho, o Nourinho, o Milgrau Família, a atitude de Santo Isabel Alô, milha, sem futuro do Pedreirinho A galera de Maritula Falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que não tô morrendo Tá que paga meu bolso Júnior Milgrau A ruiva tem... A ruiva do Prata O Raio, o senhor Augusto São os caras doidos Pega o caixão Olha como eu tô preocupado Eu quero um papinho debochado Debochado A Dani Kelly Galera do quilômetro dezoito Do churrasquinho O Dadai E Batata também Tá fechado comigo, papai Diz que eu não tomo jeito É quem paga meu boleto É Se incomoda, não desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos do chá Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado Olha o docinho Olha o docinho Vai do passe do debochado Uou 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 O nome dele é Ivan Selber Irmão Qualquer coisinha liga pro vencido Tá me ligando E ainda tava me ligando Uou E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Vai que a galera tá mil graus Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Aceita, pai Não vai me esquecer, aceita Bora, Gilson Você tá toando tão mal Tá todo mundo, hein Essa superação digital É histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E a história sorrindo Abraço também VQP Baladeiros Francine O Galego Valéria Fabiana Todo mundo Chama, chama, chama Zé Bacana Chega, Jogumi São dois corações Me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Vem que hoje tem, hein Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem O que que é papai? Fala pro bruxo Muita pretensão Nós dois seu colchão Bagunça esse raqueiro Com o celular castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô Vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem E a gente vai trabalhando, galera Com o volume totalmente reduzido Só na mãe, né Galera aqui do K10 E o bruxo Só na mãe Me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Obrigado, minha amiga Janete Me chamando E me dizendo Que essa noite tem Que show é esse, Janete? Assume teu porte, né Deixa eu liberar a guitarra Deixa eu liberar a guitarra Agora vai! Vem pra mim, papai Só quem gosta de marcante Levanta a mão O bruxo Joga a mãozinha pra cima Pra cima Joga pra cima Tadeu, só quem ir pro céu Só quem ir pro céu Vai, vai, vai One, two, three, shots Fala o papo! Sem nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem E a galera de cá Será o Paulinho Trindade O Edilson Rony Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Alô Francisco Vai a você E a galera de cá Sabe escalar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Só quem sabe e canta Você perdeu Um, dois, três, vai Não sou mais criança Pra brincar de pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atendo Só ligar Fazer amor é bom demais, hein? Quando faz amor Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uma doce mentira Oh, baby Mas conquista só Só morte de amor Rolando na cama Só pra quem tá tomando uma cerveja geladinha Eu não quero tocar em você, oh, baby Esse é o Patrick Tá sofrendo, Donado Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Vai, Chitão Amar Assim Já mais dizer até Já não Quer mais E a galera do capa desce O som Sando movido Nós somos meio de amor Agora eu quero ver você gritar pra mim Joga a mão pra cima Todo mundo Dá-lhe sal Joga a mão pra cima Todo mundo Assim, oh Sal 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 Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Só quem sabe vai cantar nessa porra agora Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de uma Lucas Jespa O que comanda Eu quero ouvir a galera que tá aqui na frente Que tá aqui na frente Os acumulados 1, 2, 3, 4 Pelo que vou fazer Tá tudo bem mesmo Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Fala o lendo do corte até o aniversário hoje Paga uma pra mim lendo Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Fala o lendo do corte até o aniversário hoje Sem ter o amor A dor aumenta a solidão, sufoco Cada dia Segura! Faz a vontade aqui De te ligar Olha o Júlio Mil Grau aqui, Alisson e a sua super ruiva! E você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Quero que tem um super amor do seu lado Quero que tem aquela mulher guerreira Que sempre tá contigo em todos os momentos Em todas as batalhas Quero Te vejo Te sinto e te desejo Teus olhos Teu jeito Coraxi Júnior do travessão Os primos Teu beijo Me fazem sorrir Me fazem sorrir Só pra quem tem uma eterna garota Minha 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 eterna garota Foi o que você falou pra mim Minha eterna garota 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 O Taciso do Piseiro também, o Baby Rony Careca do Jaderlândia Eu penso, sou de sua visão, e o meu coração me chama Aí o Tom Mixi muda radicalmente Amar é admirar com o coração, essa é a visão de alguém que... Esse é o Tom Mixi, porra! Obrigado também pelo carinho, o coxinha de Santa Maria do Pará Olha o teu coração, danado! Para o William, para também passarinho, a minha cabazaque O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar Só quem sabe canta! Um, dois, três! O sol, vem a lua Vem as estrelas, virão como o seu olhar Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Tu tá gostando? Vai, Matheus! Sentimento é divino Nascimento! A você eu me dediquei Alô, Leozinho! Alô, Leozinho! Ele vem forte! Já preparando tudo o dia primeiro Como foi nesse ano de 2021 Tradição Tom Mixi em Pichuna! Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Para seguir da cabanagem também Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Não, 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 não Bruto Pop também lá do Tenoneta Ajuda comigo! R-15 Disparar no sucesso É isso? Hoje bateu forte a saudade A equipe mal, é? O Lucas de espada O Trabalho, olha, essa equipe é mal, viu? O meu sentimento é de verdade Capa 10, eu sou do momento O Chitão tá no comando Hoje passo o controle pra ele Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Mas meu Deus, diz por quê? Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Só mais uma Pra provar que o teu amor sou eu Bota a mãozinha pra cima Todo mundo, um bagulho! Eu quero que todo mundo nesse momento Bote as suas mãos pro lado e pro outro Pra direita Pra esquerda Pra direita Pra esquerda Pra direita Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E dá-lhe o tchá-tchá-reio lá em cima Vai, vai! Põe mãozinha pra cima e grita Hey! 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 Tem vida melhor, mas não presta Hey! 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 Pra lá e pra cá Vai pro show Detona na moral Vai, Tomyx! Esporte essa porra! Vai, galera, vamos! Hey! Hey! Joga pra cima aqui, explodiu! Obrigado! Ele bem forte, chegando em Santa Maria Melhorzinho, explodiu, pai! Bem, bem! Oi! Você vai Oi! Se prepara que hoje A noite no rosto Eu vou matar pra gerar Desce, 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 desce O fato é que você de mim não sai Será que é de chão? Vamos ver Se é pra ver, vamos ver agora! Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Quem é que tá com o coração apaixonado Coração sofrido? Levanta a mão! Eu juro, até tentei Tu juras? Mas faz hora extra Esse meu amor Tu já tentou? Eu juro, eu tentei Amar quem não presta Vou baixar o som pra vocês aí! O foda é que você de mim não sai Será que é de chão? Vamos ver Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha 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 Joga lá pra cima todo mundo, bota, bota lá pra cima Bota todo mundo, bota lá pra cima, eu quero ver Francisco Maia lá de Caçanel, Alisson Dá assistência pro cara A gente não vem pra porra, o barulho tá demais Dá pra esquerda, dá pra direita, dá pra esquerda O tom na rua Tom, Tom Mixi, detonando só as melhores A noite é parada Está passando mal, tá passando mal, tá passando mal Deixa no escuro, deixa, deixa no escuro, produção Bora que é o ano Cabazaque de Santa Maria pro mundo Gindo Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Prêmio Obrinho Tom Mixi vai Olha o que é que é errado Ah, é esse aqui Agora eu quero ver tu dançar bem coladinho com a tua madame Quem é que tá com a sua madame aí, levanta a mão que eu quero ver Agora tu vai dançar, né danado Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso Do começo Tom Mixi Liberando o somzão Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar Agora que o coração do Renan vai levar o farelo No momento Sempre lembrarei Agora é hora de O Marcelinho pega a fuga O deco delas Lembro que Hoje a Lari tá só na produção Lembro que Só me fez sofrer Quem sabe canta Vai embora Vai se arrepender Então Me diga Quem vai lembrar Dois meus beijos Todo dia Que vai Te vai pra Cacenel Pra dar problema Pra lá Daqui a pouquinho Viu? Antes de Me diga Alô, Janete Prepara o quarto Do número 25 Lá pro Bruto Viu? Melk do Brás Da Brás Chitoca Pop também Tá todo mundo aqui comigo E quê? Aham, aham Uma cama GG pro menino Pelo amor de Deus Uh Lembro que Chorei por você Lembro que Só me fez sofrer Bora pra cima Vai embora Bora tomar uma Que tá na hora Já vou pagar uma agora Viu? Então Antes de Me diga Que vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Pra quem esconder Que deixar pra trás Todo esse amor Que ainda existe Fulminha Rayon Tá só no caqueado Aqui do lado Sofrer Vai curtindo Vai dançando Vai dançando Me ame Me ame como antes Parece que Parece que você sente Cheio de bebê Sabe que eu tô fraco Olha que é seu nome Na tela do celular Fulminha Rayon Olha Janete Essa galera bonita Que gosta de você E daqui a pouquinho Você vai falar também Tá? Vai lá e vou Tá na palavra Que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe O poço dessa mulher E imagina a conta dela Então Explodiu É paz Aí que mora o perigo Aí que eu caio Aí que eu sei Das consequências Mesmo assim O som aqui de fora Vai tocar até Três horas da manhã Aí depois O som lá de dentro Vai ser assumido Pelos melhores DJs O da região Pra mim São os melhores As consequências Mesmo assim Voindo É que vale a pena Vai na cama Vale o risco Eu vou pra lá Tocar também Quando terminar aqui Viu gente Janete já passou A informação pra mim aqui Pensava que no interior A ideia é até Seis horas da manhã Aquele tempo Esposo do empresário Padilha Pra ti Aí bebê Olha meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Achar que é capaz Já teve sua chance Mas errou demais Deixa ela em paz O nome da galera É equipe O povo vive comentando Será que ela tem alguém Ou está namorando Até seu Instagram Eu já adicionei Isso porque ele tem dinheiro Se ele não tivesse Ele humilhava mais Pra não dizer o contrário O homem tá estourado É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Você tá vendo o furacão Tá fechado comigo Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez Alô senhor Simplesmente romântico Bora Alisson Preparando tudo Em Marudazinho Dia 12 de dezembro Cílio de Nossa Senhora da Conceição Prepara-te em Tomix E os melhores DJs O mega palco O mega cenário Ei Marudazinho Cumpra logo o teu bingo E bora pra cima Dia 12 Eu tô aí E ela tem alguém Ou está namorando Até seu Instagram Eu já adicionei E o seu story Eu vejo mais de um mês É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Gastrite É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Simplesmente Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez E coisa de ex E coisa de ex Pouco Por que tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pega Você tem muito o que fazer Tem poucas horas É coisa de ex Nozes É a marca que invadiu Não sou o norte Como o mundo Sabe quando Está fechado O bruxo Entender que a morte Moleque até a cueca É da nozes Solta o ver Fica porque lá fora Agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo Vai chegar Olha Wagner Estamos aqui na Vila do Prata Estarem sem dúvida Sem dúvida nenhuma Representando tudo É a nozes Fechado com o bruxo Veste o homem valendo Aquela cueca moderna Manda pra ele Aquela carteira também Wagner É tão ruim a vida Que vou Mas presta atenção No que eu vou te falar Vocês estão Adiantando Hoje tem DJ Michel Sald Referência no Paredão K10 Clube do Vaqueiro Eu vou lá hein Me aguarda Meus segredos Vem me revelar Quero compreender Por que você quer Se eu não for Só você não vai Nem todos os sonhos Se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo Vai chegar Manda os brothers Susan O Paxi também Já ganha de dela No cu do seu bar Eu vou ficar aqui Até a lua voltar Eu quero ver seu rosto Refletindo no mar Eu quero em seus cabelos Te dar um beijo E te fazer Viaja bebê Ah como eu adoro Quando vem me abraçar É um momento mágico É lindo demais Adoro o seu sorriso Seus lábios lindos Quando vem me beijar Me afogo Me afogo em sonhos Eu fico até sem ar Difícil acreditar Vai goste do Vila do Prata Você e mim Só dois aqui Tomamos um casal perfeito Agora sem nenhum segredo Você está em mim Eu ia em sonho Minha amiga Glenda Do macaco de São Miguel do Guambo Agora sem nenhum segredo Vem cá meu amor Cada macaco no seu galho Eu me abrace Vem cá meu amor Obrigado também O capote louco Da equipe capa 10 O popó Vigodinho Eu vou picar Vem cá o sal De maestro Eu quero ver seu rosto Refletido no mar Trocar em seus cabelos Te dar um beijo E te fazer Gostar Usar Armas que tem Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim E tu és o que? Você é minha presa Como loma Vou te cantar Vai gostando Tomis Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Comprei E deixar Desses meus O nome de emoção Vem, olhe pra mim 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 E o Rony, o Careca Sente aqui Abraço pra todo mundo E o Itália Vai te conquistar Vai bater o nascimento Pra te enfeitiço mesmo Vem, olhe pra mim Não tem pra onde fugir Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim As estrelas Tom Mix Pode aumentar o nascimento Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim Jogou pra mim Com esse sentimento Que machucar Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim Tom Mix E aí E aí, minha filha Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim Morte sem você Essa é a Vila do Prada, gente Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Eu não sei Viver Nada importa o Leste Belém Do Pará também Tá aí comigo Morte sem você Obrigado pelo carinho De todos vocês Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim A explosão do Pará Conquistando o Brasil Para falar sim Ela fala que quer